O que você está chupando? Bala do? Bala. Do Curitia? Curitia. Curitia, nós, Curitia. O que é isso aqui? A bala do? Do Curitia. Grande Curitia. Até bala nós temos. Dá uma olhada aqui. Nós temos bala. Eu quero bala. Você quer bala do Curitia? Muita bala do Curitia? Ah, vai Curitia.